de volta com RCN Sports desta terça-feira nove de novembro ó quinta-feira agora tem eliminatórias sul-americanas e prestes a garantir a classificação para a Copa do Mundo de dois mil e vinte e dois no Catar a seleção brasileira enfrenta a Colômbia às nove e meia da noite horário de Brasília na Neoquímica Arena em São Paulo e na próxima terça-feira pós-feriado né no dia dezesseis a partir das oito e meia da noite horário de Brasília a equipe do Tite visita a Argentina em San Juan após um ano fora da seleção em nove meses sem jogar Felipe Coutinho está de volta foi escalado para os dois jogos contra a Colômbia e contra a Argentina e na coletiva de ontem ele falou aí dessa ansiedade de poder retornar à seleção brasileira isso aí é com o comandante né eu tô muito feliz de tá podendo voltar à seleção depois um período grande um período largo né é onde eu sempre visei voltar a vestir essa camisa e hoje tô tô aqui de novo então aproveito para agradecer ao professor Tite a toda todo o staff né porque até porque nesse período é complicado de cirurgias eles estiveram ali em muitos momentos comigo com diversas visitas do Fábio do doutor Rodrigo que me operou então eu sou muito grato a toda a comissão agora sobre posições, a gente ainda não fez nenhum primeiro treinamento acho que hoje a gente vai conversar imagino que o staff com todo o grupo e eles vão colocar a ideia que eles tem para o próximo jogo contra a Colômbia e mediante isso é trabalhar para buscar o melhor para a seleção tá certo então anote na sua agenda quinta-feira às nove e meia da noite e na terça às oito e meia da noite horário de Brasília, aí você faz a fusão do horário oito e meia aqui em Três Lagos e sete e meia também aqui em Três Lagos jogos que serão transmitidos pela TV fechada, com exceção acho que de quinta-feira que, bom, não sei ainda não vi na grade daquela emissora daquela outra lá, tá certo? olha só, na última sexta-feira a equipe da Secretaria Municipal de Esporte Juventude e Lazer, a Sejoveu realizou a solenidade abertura, deu o start dos Jogos Abertos Três Lagoense o Jets, Copa Sejoveu 2021 no ginásio municipal Cacilda Acre Rocha a solenidade teve a apresentação da banda marcial Cristo Redentor e o Ascender a Pira Olímpica neste ano realizada pela jovem Vitória Barreto isso mesmo, a nossa gigante que foi medalha de ouro no lançamento de peso, né? ela remessou o peso nos Jogos Escolares Brasileiros após o pronunciamento houve o jogo de estreia do futsal entre as equipes de Ferreiro e Sertaneja Agropecuária participaram da abertura o vice-prefeito Paulo Salomão e os vereadores Nego Breno e Evalda Reis sábado e domingo aconteceram os primeiros jogos de voleibol futsal os boletins serão divulgados aqui no RCN Esportes diretor meio-dia e 45 é hora de dar tchau se despedir pegar aquela xepa que o pai tá com fome uma ótima tarde de terça nos vemos amanhã tá bom? combinado? forte abraço tchau tchau